Três da manhã Três da manhã Só não se assusta com a hora que eu fui te ligar Foi tudo por impulso, eu não queria te acordar É que a coragem veio e eu quis aproveitar Não custa tentar Não custa tentar Seus olhos me decifram mesmo Quando eu tento esconder Quase um milhão de tentativas De querer te entender São subtextos entre linhas Disfarçadas em um livro que eu já li E o seu caminho que eu já sei de qual Só não se engane com as palavras que eu te disser Eu já te estudei e vi o que você não quer Foi tudo por impulso, eu não queria te acordar É que a coragem veio e eu quis aproveitar Não custa tentar Não custa tentar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Obrigado.